Se, se, pinta lá ali Será que nosert лете? Sira-se, semula coping Leura assim Cja dik suppression Kanesel sejap tempat beratakat bisa berubah Jadi di sana Kau terbaik adalah Yang menggerak cuaca é o 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